Eu gostaria de começar o vídeo agradecendo que esse ano de 2017 foi o ano que nós chegamos a mais de mil inscritos, yeeey! Olá e bem-vindos a mais um vídeo do canal Tiro o Lens e vai ser feliz! Eu fiquei, já faz tempo que eu estou prometendo para fazer um vídeo sobre uma parte do meu diagnóstico que é muito parecido com o diagnóstico de todo mundo, que é um diagnóstico trucado, que parece que não fecha. E é um momento fatídico de que os primeiros materiais retirados numa cirurgia minha foram analisados de uma forma errada. Os médicos disseram incompleto, mas eu, para mim, como leiga foi errado, porque em um primeiro resultado de anatoma patológico eu não tinha câncer e quando o material, o mesmo material, foi revisto eu tinha. Mas então vamos começar! Não é fácil falar sobre isso porque traz algumas feridas antigas e uma vontade de ir no consultório do filho da puta que deixou eu sair falando que eu não tinha câncer e dar um cacete nele. Mas foi graças a essa cagada que aconteceu que eu consegui ir para o hospital de São Paulo e que daí tudo deu certo. Eu peguei a minha pasta, que é uma pasta gigante. Esse aqui é o meu histórico completo de saúde, desde o início do câncer. Então é importante que você mantenha, são aquelas pastas, tá? Que, vamos ver se eu consigo abrir aqui, que tem aquelas folhas assim. Então eu organizo, desde o início eu coloco etiquetas. Então cada saquinho tem uma etiqueta falando o que tem naquele saquinho. E tudo começa com exames antes do câncer. Fiquei doente em 2013, tá? Eu descobri que estava com câncer em 2013. O último ultrassom pélvico que eu tinha feito foi no ano de 2008. Eu fui todos esses anos na ginecologista. E de 2008 até 2013, ela não tinha pedido nenhum exame, nenhum ultrassom. Fiz de sangue, tava tudo certo, mas ela nunca pediu um ultrassom pélvico. E aí é o que eu sempre falo pra vocês. Nós, pacientes, temos que ter a nossa orelha puxada, mas também nós temos que estar em formato suficiente pra puxar a orelha de um médico que não pediu um ultrassom pélvico desde 2008 até 2013, né? É um... foi nesse... então a gente tem certeza que foi no período de 2008 a 2013, e a gente não sabe exatamente onde começou, que o câncer se desenvolveu. Dito isso, que eu quase peguei o papel e dei na minha cara, assim, que é muito burra também, não sabia, não tinha instrução. E é por isso que eu quero sempre compartilhar minhas experiências com vocês, pra que a minha falta de instrução seja a instrução de alguém. Na minha mão aqui, eu tenho três análises de três lugares diferentes no mesmo material. Eu fui, então, vocês já conhecem a história, fui, fiz a cirurgia, e eu acabei de descobrir, relendo meus históricos de saúde, que a minha primeira cirurgia foi uma oforectomia, eu nunca achei que tinha feito uma oforectomia, eu não tinha ligado o nome à coisa. Então a minha primeira cirurgia foi uma oforectomia, que foi a retirada do ovário esquerdo. Desse ovário esquerdo, que é onde tinha o tumor inicial, veio um anátomo patológico daquele material, e o diagnóstico era tumor seroso, borderline, abre parênteses, tumor seroso de baixo grau, cistos foliculares, margens cirúrgicas livres. É grego isso? Mais ou menos. O que isso quer dizer? Um tumor seroso, borderline, é um tumor, que é aquele tumor em cima do muro, que eu já ensinei pra vocês. É um tumor que você retirando cirurgicamente, ele não tem nenhuma implicação. Então o médico foi, retirou, mandou pra análise, e veio isso. Quando eu voltei nesse médico com esse anátomo patológico, esse anátomo foi realizado no dia 3 do 8 de 2013. Ele falou, olha, é um tumor seroso, borderline a gente tirou, e não tinha mais nada, então você pode ir pra sua casa viver feliz. Nesse momento ninguém falou de câncer, e o que só me assustou um pouco foi ler tumor em um anátomo patológico, que é o resultado de um exame, quando a gente tira pedacinhos da gente e faz uma análise. Na saída, como já aconteceu essa história mil vezes, a minha mãe, por uma explicação divina, disse, doutor, mas tá escrito tumor, não é bom então que a gente procure um oncologista? Ele falou algo assim, né, tipo, pouco se lixa. Ah, procura se você quiser. E fomos então numa oncologista, que é realmente uma profissional fantástica aqui na minha cidade, uma profissional que dedica a vida mesmo, tem uma formação muito boa, e foi um dos poucos médicos que tem uma boa formação, que são ótimos médicos e voltam pro interior, né? Muitos dos médicos muito bons, eles saem do interior e nunca voltam, então o interior sempre fica deficitário de profissional capacitado. Enfim, fui até ela, e aí ela olhou aquele primeiro exame e falou, não, isso aqui não tá bem. Ela também teve um sentimento, com certeza pelo conhecimento dela, de que aquilo não tava certo. Ela pediu então uma revisão de lâmina com uma patologista que ela confiava, que é este segundo papel. Na revisão do mesmo material, nós temos então, tumor seroso proliferativo atípico, entre paredes borderline, com o seguinte adendo, com carcinoma microinvasivo, de baixo grau. Pera aí. Quando ela leu carcinoma, foi aquele momento que eu falei, uu, fudeu, né? É câncer. E aí, tem várias linhas embaixo, detalhando o que o primeiro patologista, idiota, infeliz, que tem o seu CRM perdido um dia, não fez. Aí tava escrito, a ausência de área de necrose, neoplasia, a neoplasia, né? Não se estende à superfície ovariana, a ausência de rompimento de cápsula, isso era uma boa notícia, e a ausência de invasão angiolinfática. E aí, o interessante desse segundo exame, teve que ter esse estadiamento patológico 1A. Então, se caracterizava como um câncer de ovário, um estágio inicial 1A. Na época, eu não tinha esse conhecimento, teria ficado muito mais tranquila se soubesse, né? Hoje, só relendo, que eu tenho um pouco mais de conhecimento pra conseguir ver. Um estágio inicial. O estágio inicial é feito a cirurgia, provavelmente alguns ciclos de quimioterapia, e tudo ficaria aparentemente bem. Aí, eu fiz uma segunda cirurgia, que foi essa cirurgia, depois que essa médica maravilhosa pediu, o detalhamento é outro, mas isso eu vou falar das cirurgias em outro vídeo. Na revisão de lâmina, então, do hospital, que eu tirei todo o material daqui, e enviei pro meu hospital em São Paulo, o resultado foi tumor seroso, papilífero de ovário, e tinha medida da neoplasia. E aí, o legal é que tinha, assim, vi de nota 1. E aí, a nota faz uma comparação com o resultado dos materiais que também foram enviados na minha segunda cirurgia, dizendo assim, que os implantes de adenocarcinoma encontrados no material de outubro, ou seja, os implantes de câncer encontrados no resto do material, numa segunda cirurgia, ou seja, de dois meses depois da primeira cirurgia, podem corresponder, podem, a metástase de adenocarcinoma proveniente do material na amostra de agosto de 2013. Então, o adenocarcinoma, o câncer encontrado no resto ali do meu sistema reprodutor, produtivo, reprodutor, ah, whatever, pode ter sido proveniente daquele tumor borderline. E aí, qual que é a dificuldade do paranauê de toda essa confusão? Que eu não sei se dá pra entender direito. Então, só retomando. Primeiro, anatomopatológico, tumor borderline, sem implantes de carcinoma. Segundo, tumor borderline com implantes de carcinoma, que se conformou, então, num terceiro análise, purou um terceiro patologista num anatomopatológico. Então, assim, era um tumor borderline com implantes de carcinoma. Então, se você foi diagnosticado com tumor borderline de ovário, verifique mesmo, junto a seu médico, com os patologistas, se foi, realmente, se foi investigado naquela situação, que essa situação pode ter sido descartada, né, a situação de ter implantes de carcinoma. Então, só pra finalizar, pra vocês entenderem, né, como eu falei, foram três revisões, uma anatomopatológica e duas revisões da mesma lâmina. Esse exame aqui, esse primeiro, desse papelzinho aqui, se eu for, eu fui muitas vezes no laboratório, eu fui pedir uma cópia, falei, eu queria uma cópia desse exame aqui. E eles disseram, mas essa, esse anatomo de 3 do 8 de 2013, você não, não existe isso aqui. E aí eu mostro o papel, ela falou, não pode ser, porque isso não consta no nosso banco de dados. O primeiro anatomopatológico que consta no nosso banco de dados é este aqui, que esses dois são coordenados pela mesma patologista. A patologista que fez esse aqui, coordena esse aqui também, mas não foi ela que fez esse aqui. Então, essa patologista aqui, é lá que coordena e aí você pede lá para as pessoas e só consta esse aqui no laboratório. Então, o que o laboratório fez? Ele simplesmente apagou do banco de dados a cagada que ele fez. É, gente, esse é o mundo que a gente vive hoje em dia, onde laboratórios apagam a merda que eles fazem porque eles sabem que isso aqui dava um puta processo. Conversei com a minha advogada sobre essa possibilidade. Ela disse que eu iria perder muito tempo, ia perder dinheiro pra conquistar, pra dar nada porque estando com isso aqui eu não teria, não sentia nem que eu teria muito desgaste pra receber pouca coisa porque na época com a minha família a gente sentou, né, discutiu essa situação se valia a pena. A gente chegou a conclusão que não valia a pena porque não deu dinheiro porque eu ia adorar ter dinheiro porque eu vivo numa lasqueira danada naquela cidade de São Paulo que é tudo caro. Mesmo que eles me dessem muito dinheiro que não ia acontecer porque danos morais não dá tanto dinheiro assim nesse tipo de caso, nenhum dinheiro que eles me dessem poderia ressarcir o dano que eles fizeram. Que sorte que o terceiro, né, o terceiro exame e os outros profissionais conseguiram remediar o erro que eles cometeram. Então, esse pra mim já foi o maior prêmio e o meu medo só é que o que aconteceu aqui comigo nesse papel aconteceu com outras pessoas. Confie mesmo no seu médico se ele tá fazendo um bom trabalho, entendeu? Se tá tudo certo. não é pra você ficar com a pulga atrás da orelha e ficar pra só uma doida mas confirme mesmo se foi tudo certo. É isso aí, gente. É por isso que quando eu falo que a gente tá na merda a gente tem que aprender a viver na merda assim, que essas merdas acontecem na vida e o que eu falo que é sempre o mais recomendado é aceitar que dói menos e ver se dá pra correr atrás do prejuízo. tchau, tchau.